Olá, meu nome é Eduarda Diney Maguirez, faço parte do programa de iniciação científica e falarei sobre o desenvolvimento dos sistemas fotocatalíticos para a geração de hidrogênio. A minha orientadora é Luciana Almeida da Silva. Atualmente se tornou um desafio a produção de hidrogênio na nova escala por meio de métodos estímulos, já que a maior parte, ou seja, 90% do hidrogênio produzido atualmente é a partir da reforma a vapor de gás natural. A conversão da energia solar em energia química para fotólogos da água foi retratada primeiramente em 1972 por Fujishima e Honda, a qual foi utilizada o dióxido de titânio em uma célula fotoeletroquímica. Assim, se tornou um método promissor a utilização de semicondutores para fotocatálise. O objetivo desse trabalho é sintetizar semicondutores a partir de calcogenetos, de calcogenetos, além de caracterizá-los também em realização de testes fotocatalíticos, a variar também a influência do pH, dos reagentes de sacrifícios e do concatalizador na taxa de produção de hidrogênio. O método sonoquímico que foi empregado foi basicamente utilizado para os semicondutores que possuíam o supeito e sua estrutura. Assim, é usado uma solução que é levada à radiação ultrassônica por 15 minutos, utilizando uma sonda ultrassônica de célula, disruptora de célula, com a conteira de titânio diretamente imersa na solução, que possui uma potência fixa de 320 watts. Já o método de coprecipitação foi utilizado para a síntese de semicondutores que possuem o selênio e o telureto. Neste caso, foi utilizado tetraboridrato de sódio para a redução dos calcogenetos, e em seguida foram adicionados os percussores de zinco e de cádmina. O teste de pH, o carga zero, foi outro método utilizado para avaliar a influência também do pH, e ele foi determinado pelo método de adiçãoção. E os testes foram feitos para cada material intriplicado. O teste fotocatalítico com ácido lático, ele basicamente foi utilizado, o álcool de grafeno, como o seu co-catalizador. Então, foi utilizado, colocado no bec, a água salina, o seu co-catalizador e também o semicondutor, e foi levado para essa solução da ultrassônica do centro de célula. E depois disso, para que aumentasse a sua superfície de contato no co-catalizador, foi levado para o seu reator de vidro, e foi adicionado, então, o reagente de sacrifício, que é o ácido lático, e também ajustado o pH para 3 com o hidroxido de sódio. O mesmo foi utilizado pelo sistema ternário, ou seja, além do ácido de grafeno, também possuía a presença de platina, que era utilizado o ácido hexacloro-platina. Bom, já no teste de EDTA, para formar a solução que vai levar também para o sistema que simula a radiação solar, foi utilizado o EDTA, a platina, como o seu co-catalizador, e, nesse caso, o seu semicondutor também, além da presença da água. A diferença também foi que a necessidade de utilização de uma temperatura do pH entre 5 e 7. Após o reator, ele ir para estar prontas as soluções, ele vai para, então, o sistema que simula. Então, primeiramente, ele aborbulha do argônio para evitar a saída do oxigênio, evitando que tenha outro tipo de reação no meio. E também, após esse aborbulhamento por 45 minutos, é ligado, então, à lâmpada, fazendo com que simule a radiação solar. Então, a partir disso, como o sistema já é diretamente ligado ao cromatógrafo, foi avaliado de, a cada uma hora, aproximadamente, as produções de hidrogênio. Os resultados de discussão foram sintetizados, né? Os seis tipos de fotocatalizadores, no método de fosfélico, precipitação, com o salão de teluro. Já também, nos fotocatalizadores que possuíram enxofre, na sua constituição, eles performam três produzidos, contanto, a caracterização por DRX, MEG e DRS não foi possível, devido ao processo de poder de outros laboratórios e devido à pandemia, teve que parar as atividades. A cada eletricamente nula, no caso, em superquície do nosso tempo todo, o teste de pregatina da ZL, foi 4,5 para o saleneto de cadmium, 9,3 para o saleneto de cadmium e 8,3 para o teluleto de cadmium. Já com a concentração máxima positiva, foi 3, no caso, para o que utilizava o seleneto de teluleto e o sulfeto, e já no caso, 3,3 para o saleneto. Já no caso da concentração máxima da carga positiva na superfície do seleneto de teluleto, no caso do saleneto de teluleto, houve o pH de 10, e no caso do nosso sulfeto, teve, então, no caso, o pH 11. Nos testes fotocatalíticos com a EDTA, então, foi realizado com o saleneto de zinco e cadmium e utilizando a platina como o seu concatalizador. O importante foi a necessidade do pH estar entre 5 e 7. Por que ele deve estar entre esse pH? Porque se ele não estiver fora, ele pode, no caso, poder ter a complexar o cadmium e o zinco. E, assim, não poderia ter a reação. O mesmo foi o caso da utilização da água de imunidade nesse processo. Não poderia ser a água salina, porque poderia também ter o processo de complexação. Então, com isso, durante o processo teve uma baixa produção, apenas na primeira hora, que foi o que teve resultado. Já nos testes fotocatalíticos com ácido lástico, foram realizados os testes, tanto com o seleneto de zinco e cadmium, com a proporção, e o teluleto de zinco e cadmium, além disso, com a amostra de semicondutor, do seleneto de zinco e cadmium de 1 para 8 para 1, que foi uma amostra já obtida pelo próprio laboratório. E no sistema ternário, também, foi com esses mesmos cinco condutores. Contanto, como só que foi dos poucos testes, ainda não houve a produção. E, pela interrupção, não houve a produção de hidrogênio durante o processo. Gostaria de agradecer a FAPES e o PIBIC por me dar essa oportunidade de poder apresentar.